Há uma unção, já posso sentir Verdadeamente, Deus está aqui Há uma unção, já posso sentir Verdadeiramente, Deus está aqui Eu prefiro estar na Tua casa, ó Senhor Onde flui um rio de amor Onde flui as bênçãos do Senhor Eu prefiro estar no meio da congregação E no meio desta comunhão Servindo ao meu Deus e aos meus irmãos Há uma unção, mais forte Há uma unção, já posso sentir Verdadeiramente, Deus está aqui Mais uma vez, bem forte Há uma unção, já posso sentir Verdadeiramente, Deus está aqui Eu prefiro estar na Tua casa Onde flui um rio de amor Onde flui as bênçãos do Senhor Eu prefiro estar no meio da congregação E no meio desta comunhão Servindo ao meu Deus e aos meus irmãos Há uma união Há uma união Há uma união Há uma união Servindo ao meu Deus e aos meus irmãos Eu peço permissão, pastor Entrando a uma vez no seminário Prestem atenção, irmãos Nós tínhamos programado Que no prosseguimento do seminário Faríamos, né? Está tudo agendado A festa da amizade Mas nós entendemos que Você está cansado A maioria das pessoas estão cansadas Então nós vamos programar Um outro momento Para fazer a festa da amizade A participação dos irmãos O show de caloros Tudo aquilo Vamos programar um evento separado Respeitando Você já ficou muito tempo sentado Então, fica assim Terminando aqui o seminário Pastor Leandro dando a última palavra Tem a barraquinha funcionando aqui do lado Ainda tem canjiquinha Tem coisa ali Você pode participar também Mas com relação Aquele movimento que nós íamos fazer Nós tivemos que mudar a rota Porque não deu para a gente montar o som lá no pátio Porque estava chovendo ainda tarde aqui Aqui ainda chovia E nós não tínhamos segurança De que a chuva ia parar Então isso quebrou um pouco a sequência A gente pede perdão aos irmãos E nós vamos organizar De novo A festa da amizade Já fazendo aquela programação Que a gente tinha prometido fazer nesse dia Eu agradeço a compreensão dos irmãos E eu volto a palavra ao pastor Leandro Irmãos Já está terminando Eu peço Que você não saia Se possível Fique Que permaneça no seu lugar Aí já está terminando É uma das coisas que Que eu aprendi com o pastor Mário de Oliveira Nunca saia antes da bênção apostólica Esta avaliação você não vai levar para a sua casa Na saída Ou nas saídas Nós teremos irmãos Recolhendo esta avaliação Amém? O certificado você vai pegar e levar para casa Mas a avaliação não Você vai entregar aqui E este óleo você vai usar com muita sabedoria Já chega na sua casa hoje Decretando a unção de Deus na sua casa Unja os umbrais da porta Estarão lá na saída Recolhendo com a salva as avaliações Amém irmãos? Use este óleo com sabedoria Unja lá Como eu falei Os umbrais da porta da sua casa Cabeceira da cama do seu filho Unge lá a roupa daquela pessoa Que não aceita a unção Agora se você tem condições De reunir a sua família toda E ungir Faça isso E aí você vai declarar cura Libertação Solução de problemas A bênção de Deus dentro da sua casa Amém irmãos? Amém? E por fim eu quero passar aqui a palavra Ao pastor Carlos Que nos recebe Mais uma vez Eu tenho esse CD Que eu fiz Já tenho tempo Tem dois temas Um é provisão em tempos de crise E o outro é Os segredos de Os segredos de Daniel E tem até o preço E tem até o preço aqui Porque geralmente eu vendo Mas eu decidi Que no seminário Quem veio no seminário Bem Quem não veio Amém Então quem veio no seminário Vai ganhar um CD desse aqui Na saída O CD de É uma pregação Tá bom? É uma pregação Só que tem que ser Como tem dois títulos Tem que ser um ou outro Porque senão eu não consigo dar pra todo mundo Tá certo? Um ou outro Ok? Muito obrigado Pastor Stefano Vai também dar suas considerações finais Irmãos Obrigado por tudo Obrigado pelo seu carinho Diaconato Equipes de trabalho Todos os pastores e pastoras Pastor Carlos Ministro de louvor Muito obrigado Que Deus abençoe a sua vida Estamos agora indo pra Juiz de Fora Realizar mais um seminário E voltamos pra Belo Horizonte Ainda hoje Então contamos com a sua oração Amém? Ó Diaconato Posicionado por favor Só pra receber avaliações De quem vai sair E entregar lá na porta Amém? Deus abençoe Vamos receber o pastor Carlos Pra dar a benção apostólica Como se recebe O nosso líder O servo de Deus Aplaudindo ao Senhor Muito obrigado Pastor Carlos Um abraço Que eu deixo aqui pra você E pra toda a igreja Do pastor Antônio Genaro Meu pai Você sabe que tem um carinho Muito grande por você E eu aprendi a ter também Através dele E Deus abençoe Obrigado Vem cá Deixa eu te envergonhar Mocado aqui Sabe o que eu falei Pro Leandro? Que eu conheci ele É Quando eu assumi aqui Você estava nascendo Ah nem nascido Você não era né? Tem quantos anos? 31 Não era nascido Quando eu assumi Esse ano humano Eu era nascido Sabe? Mas eu conheci o seu pai Eu falei pro Leandro O seguinte Se ele puxar Você Mas essa lâmpada É terrível Se ele puxar Se ele puxar O dedinho Pequenininho Do pai dele Ainda que tem uns bichinhos de pé Debaixo da unha Do pai dele É na minha Do pai dele Se ele puxar o dedinho Do pai dele Vai ser um grande homem Porque o pastor Genaro Irmãos Olha Não é porque o meu irmão É uma pessoa Que eu Não tenho nem palavra Pra expressar O pastor Genaro É uma pessoa Demais Tanto ele como O Mário Oliveira Mas eu falei pro Leandro Aqui Se puxar o dedinho Do pai dele Vai ser um grande homem O que vocês acham disso? Ele já puxou Ou vai puxar? Já puxou? É Acabado de puxar saco hein Não é só Vem cá Você falou um negócio ali Do nome de algumas igrejas Tem uma que chama assim Revela tudo Eu vou até mandar uns negócios Pra revelar lá pra mim Kodak Irmãos Nós vamos agora fazer uma oração Curve a tua fronte Eu quero agradecer Primeiro a Deus A Suprema Corte Celestial Ao pastor Leandro O pastor Genaro O pastor O Estefano Que são meus amigos Particular O pastor Vander Samuel Eu agradeço Esses quatro pastores Que vieram fazer esse trabalho aqui De tão grande vergadura espiritual É Primeiro vamos fazer uma oração Pra esses quatro Vem cá Porque eles já fizeram Seminário hoje Em Barbacena Estão terminando aqui Agora vai fazer em Juiz de Fora Também é Tudo criança né Estende a mão Vamos abençoar esses quatro Tchau Tchau